Instituições como bancos, seguradoras, administradoras de cartões de crédito ou associações de poupança e empréstimo repassam 15% dos lucros para a União. É a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. O dinheiro tem que ser aplicado pelo governo em saúde, previdência e assistência social. Em 2014, de acordo com a Receita Federal, a arrecadação da CSLL rendeu aos cofres públicos mais de 10 bilhões de reais. A medida provisória aumenta de 15% para 20% a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido que as instituições terão que pagar. Segundo cálculos da equipe econômica do governo, a expectativa é aumentar a arrecadação em cerca de 4 bilhões de reais por ano. Medida provisória do bem, do ponto de vista da sociedade brasileira, que queria que esse sistema, que cobra tão caro das pessoas, que judia tanto com os mais pobres, com os que têm mais dificuldade nesse país, pudesse ser ali também dar a sua contribuição na questão do ajuste fiscal. Os bancos têm sido aquele setor da economia que tem lucrado mais e é preciso que nesse momento de sacrifício, eles também dê a sua cota. Mas para especialistas, o aumento da taxação será transferido para os clientes. O banco vai pegar isso aí e transferir para os seus correntistas e para aquelas pessoas que recorrem a empréstimos e que vai pagar uma taxa de juros mais elevada para suprir essa despesa, porque o lucro dele, ele sempre tem que ter como preservado. Essas instituições, para preservar o lucro que elas mantêm hoje, é que eles acabem repassando via tarifas, aumento de tarifas, ou então provavelmente vão cobrar um pouco mais, vão aumentar as taxas de juros que eles cobram dos tomadores de empréstimos. Para a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, o aumento de contribuições não pode ser feito por medida provisória, só por projeto de lei. Uma ação já questiona na Justiça a constitucionalidade do ajuste feito na CSLL em 2008, quando a alíquota passou de 9% para 15%. O vice-presidente da entidade admite que o aumento da contribuição deve significar juros mais altos para os clientes. Falamos nesse momento de aumentar a margem sobre o produto financeiro, portanto juros, e não do aumento de tarifa. Não deve haver impacto do aumento da CSLL sobre tarifas. É aí que entra a regulação, os órgãos de fiscalização e de regulação do setor financeiro têm que estar atuando e vigilante para que não haja um repasse para os serviços que estão prestados pelas instituições financeiras. Eu quero lembrar que as instituições financeiras não estão sujeitas a tabelamento das tarifas, elas têm liberdade de fixação de juros e de tarifas. O mercado vai estabelecer as suas taxas. Como pouca gente está indo ao mercado captar, os próprios bancos resolveram também segurar as suas tarifas, as suas taxas de juros, exatamente no intuito de incentivar aqueles que eventualmente têm interesse em fazer operações de financiamento.